Olá, bem-vindos a Explore Angola. Hoje acompanhamos uma família de Amptons, Virgínia, que se encontra em Angola para uma viagem histórica para refazer o caminho dos seus antepassados Anthony e Isabel, levados do reino Nundongo, em Angola, em 1619. Juntos a nós, enquanto esta família refaz os prováveis últimos passos dos seus antepassados angolanos, de Malanjo ao Atlântico, quatro séculos depois do facto. O poderoso rio Kwanza, que se estende por quase mil quilómetros ao longo de Angola, durante a época colonial portuguesa era uma rota de navegação importante para milhões de escravos. A família Tucker, do estado norte-americano da Virgínia, está aqui para seguir essa rota através de Angola até à costa, onde Anthony e Isabel foram obrigados a embarcar em navios em direção aos Estados Unidos. Ouvir o barulho das ondas no período de silêncio do dia faz-me lembrar as vozes que deixiam o rio, os gritos, a descrença, a escravidão. Anthony e Isabel foram enviados para o que era então território britânico da Virgínia, ironicamente, no chamado Porto do Conforto. Estavam entre os cerca de seis milhões de angolanos escravizados enviados para o Novo Mundo. Wanda Tucker, a irmã de Vincent. Não consigo imaginar como foi ter de caminhar mais de 150 quilómetros para se ser escravizado, em cativeiro neste lugar e depois ser-se enviado para o fundo de um barco. Não consigo imaginar essa experiência e espero que tenham sobrevivido. A família Tucker fez um rastreamento de ADN até ao que é agora a província do Malange, em Angola, e foi aqui que a viagem começou nas deslumbrantes quedas de Calandula. O meu irmão, o meu primo e eu batizá-me-nos no Rio Fresco, nas águas ancestrais. Próxima paragem, Pedras Negras, na província do Malange. Serviam de base para a rainha Nijinga, do reino do Dongo, no que é hoje Angola. Só de olhar para esta beleza e de sentir uma sensação de uau, é daqui que vem a minha família. Na altura da captura de Anthony e Isabel, em 1619, a rainha Nijinga lutava ativamente contra o tráfico de escravos português. Estas rochas negras eram um refúgio para a proteger, para proteger o seu povo e para salvar os escravizados. Incluindo os antepassados de Wanda. Acredito que eles, juntamente com os outros milhões de angolanos que estavam a ser levados daqui, estavam no coração da rainha. Em direção a Maçangano, no rio Kwanza, e ao mercado de escravos. O primeiro contingente de angolanos que terá ido parar a Virgínia, portanto, em 1619, terá partido, precisamente, deste espaço, deste mercado. Emmanuel Cabocco, especialista em património cultural, dá à família Tucker uma visita a Maçangano para reviver a provação dos seus parentes, há quatro séculos. Esses escravos vinham em filas, perfilavam até aqui, onde eram batizados, comercializados, e, portanto, saíam através dos portos que aqui se encontravam. Para a família Tucker, a viagem a Angola é reveladora, tanto na beleza como na chocante história que esperam ajude na sensibilização. Carolita Jones é uma das primas dos Tucker. A história precisa de ser contada. Quem me dera que todos pudessem vivê-la, principalmente os afro-americanos, que sabem que têm raiz em África e que querem começar em algum sítio. Este é o local por onde podem começar. É por isso que Carolita Jones diz que este ponto de partida para os escravos africanos precisa de um reconhecimento global por parte da Unesco. O corredor do Kwanzaa é um local excelente para se tornar património mundial. Há vários locais que têm muito significado e muita história. Uma jornada incrível de uma família angolana-americana que marca um regresso histórico às suas origens angolanas. Por hoje é tudo em Explore Angola. Pode voltar a ver esta reportagem na página especial sobre Angola em euronews.com. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Obrigado.